Oi, tudo bem? Você já ouviu falar sobre judicialização da saúde? Então, hoje esse é o tema da nossa aula. Então, antes da gente falar sobre judicialização da saúde, sobre os dados e sobre os seus problemas, a gente precisa buscar um conceito do que a gente vai tratar como judicialização da saúde. Então, para o IPEA, para o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, a judicialização da saúde é qualquer acionamento feito por um cidadão ou por um consumidor, acionamento do Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário resolva algum conflito com o Poder Executivo, com a administração pública, seja municipal, estadual ou a federal, contra empresas ou contra pessoas físicas na área de saúde. Como se dá o início da judicialização da saúde, principalmente da judicialização contra os entes públicos. Ela se dá no início dos anos 90, quando ocorre a pandemia de AIDS e quando surgem os primeiros tratamentos para aquela doença. Então, as pessoas que eram cometidas pela AIDS, elas acabavam buscando o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário obrigasse que a União, que os Estados fornecessem aqueles medicamentos para a AIDS, que diminuíssem a dor delas. Isso só foi possível porque a Constituição de 88, ela fixou que o direito à saúde era um direito de todos e um dever do Estado. Acontece que, desde os anos 90, há um crescimento das demandas do Poder Judiciário e das demandas de judicialização da saúde. Então, esses dados aqui apresentam esse crescimento entre 2008 e 2017. Quais são as principais demandas em judicialização da saúde? Analisando os dados, a gente vê que 51,5% das demandas de saúde, elas versavam sobre o setor privado, que são os planos de saúde e seguros de saúde. E as principais queixas que as pessoas tinham com a judicialização da saúde, que levavam as pessoas a judicializar. Por falta de fornecimento de medicamento, por fornecimento de órteses e próteses, por pedido de exames e procedimentos em geral. Esse também é um gráfico que aponta, esse gráfico apresentado pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça, que aponta também os seguros e os planos de saúde como os maiores demandados. Esse também é um outro dado apresentado dentro do Estado de São Paulo, coletado dentro do Estado de São Paulo, entre 2010 e 2014, que apresenta que, quando a judicialização é contra o SUS, contra os entes públicos, a maioria, 70% das demandas, são por medicamentos que não constam da tabela do SUS, que não eram planejados pelo sistema. E 16% das demandas contra o ente público é por falta de medicamentos, apenas 16% por falta de medicamentos da atenção básica. Então, o que a gente pode concluir analisando esses dados? Porque a maioria das demandas, elas são contra o setor privado, principalmente contra os planos de saúde, por conta de negativo de tratamento, por exemplo. E a maioria das demandas contra os entes públicos estão relacionadas a tratamentos que não previstos pelo SUS, e não tratamentos que o SUS previa e da atenção básica. Então, a saúde, pré-judicialização da saúde, ela é tida como um direito individual e não como um direito coletivo. A maioria das demandas são por medicamentos, né? Por medicamentos e por coisas individuais e não por coisas coletivas. Então, quais são os principais problemas? Você acaba priorizando o direito individual e não o direito coletivo. Então, você canaliza recursos para a saúde individual em detrimento da prevenção e da promoção da saúde, que também são pilares do SUS. Não que os aspectos curativos não sejam pilares do SUS, a gente sabe. Mas a prevenção é o principal pilar. Então, com isso, você também acaba privilegiando grupos e indivíduos. Grupos e indivíduos que têm acesso ao poder judiciário, tanto por meio de advogados, como até mesmo por meio da defensoria pública e do Ministério Público, que são os principais demandantes. Um outro problema da judicialização da saúde que a gente vê é justamente o aumento de custos. Isso aqui são dados relacionados à União, relacionados ao Ministério da Saúde, que aponta entre 2010 e 2016 um aumento de 10 vezes os custos de saúde por demandas de judicialização da saúde. Então, o que a gente pode concluir? Que a Constituição de 88, ela formalizou, ainda bem, a saúde como um direito fundamental. Porém, essa formalização acabou levando à judicialização da saúde, que pode tornar o acesso à saúde algo desigual novamente, como era antes da Constituição. Então, cabe aos profissionais de saúde, aos advogados e aos juízes se atentarem para essa contradição. Então, por enquanto é isso. Muito obrigado. Está aqui a bibliografia que eu usei nessa aula. Um abraço e até mais. Valeu! Um abraço e até mais. Obrigado. Obrigado.